Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvidas. Gente, vocês que querem acompanhar o nosso canal no Instagram é arroba gordinha linda 58. Então, bora aqui a mais uma resenha, né? Sem muitas delongas, a mais um babado. Os babados de sábado à noite, né? Vamos falar aqui, gente, hoje sobre um ocorrido que aconteceu na noite de ontem, né? E a resenha vai ser sobre a rica de Taubaté, que de rica não tenha nada, portiça de Taubaté, mentirosa de Taubaté, grávida de Taubaté, bunda de pano de Taubaté. Gente, é tantos adjetivos que eu até esqueço, vocês acreditam? É, deixa eu ver mais, grávida de Taubaté, já falei, né? Portiça de Taubaté, bunda de pano de Taubaté. Gabi de Taubaté, né, gente? Entre outras coisitas que eu esqueci. Mas qualquer coisa eu boto aqui no papel, na ponta da caneta e vou enumerar os apelidos dela. Ela mesma quem procurou esses apelidos, né, gente? Porque a pessoa mente que nem sente, mente que a bunda bate palma, mente até de dizer já chega. E quando ela fala uma verdade, ninguém acredita. Por quê? Porque mente demais, né? Porque a pessoa é contraditória demais e mente demais. E na noite de ontem, gente, ela postou no Instagram dela, ela e o Alex, né? Ela dando a entender que não dava certo balada com eles, né? Porque iria ter uma recaída. Gente, o Alex mora em Guarulhos. Ela mora em São Paulo. Vocês acham mesmo que o Alex iria pra São Paulo somente pra ir pra uma balada? Sendo que ele anda de pé dois. Ele não tem carro, ele não tem moto, ele não tem nenhuma bicicleta quebrada. Né? Essa é a verdade. O cara não tá trabalhando. Ou melhor, não trabalha. Porque quem não sabe, gente, guardem essa informação. Quem não sabe, o seu Alex Carrara, né? Ele, antes de namorar o Gabi, ele só pegava senhorinhas, viu? É, pessoas da meia-idade, pessoas da terceira idade, né? Por quê? Mas ele só queria essas que tivessem condições financeiras boas, né? Pra ele andar de carro, pra sair pra comer fora, viagens, entendeu? Ele já é acostumado. Voltando ao assunto da balada de ontem. Gente, vocês acreditam nessa mentira dela? Que encontrou ele na balada? É muito mentirosa, gente. Daqui a pouco ela vai abrir vídeo dizendo que voltou. Voltamos! Oi, gente. Essa criatura, ela subestima a nossa inteligência, né? Cada vez ela tá se afundando mais nas mentiras. Postou lá que tava com o Alex, né? Na balada que tinha se encontrado. Mas claro que é mentira. Gente, isso ali, ele tava na casa dela. Vocês podem terem certeza. Tava na casa dela, infiltrado como sempre. E ela só passa vergonha, gente. Tanto que é que ontem ela fez uma live, né? Com a dona maracujá. Quem não sabe quem é a dona maracujá, gente? É a mãe dela. Mas por que, gordinha? Que vocês chamam ela de dona maracujá? Porque ela parece uma maracujá engiado, gente, né? Parece aquela maracujá assim, bem... Bem passado, sabe? Ai, gente, tem hora que nem eu me aguento. Vocês acreditam que eu rio das minhas coisas? Mas é verdade. Então. Ela estava na live, né? E as pessoas perguntando sobre a menininha dela. Sobre a filha dela. E ela desconversando. Ela fingindo que não tava escutando nada. Né? E ela não deixou gravada, gente, essa live, né? Foi uma das nossas queridas que gravou e mandou pra mim. Obrigada. Obrigada mesmo. Então. E a pessoa perguntava. Cadê a fulaninha? Cadê a menininha? Né? Que eu não vou chamar o nome da menina aqui, gente. E nada. E as pessoas até imaginavam que a criança estivesse com o pai, né? Com o John John. Mas não. Aí depois de muito tempo que as pessoas perguntavam por ela. A menininha apareceu. Apareceu na casa da dona Maracujá. A menininha apareceu toda desarrumada. Sabe? E eu fiquei chocada, gente. Não era pra ela estar com a Gabi ou com o pai? Não. Mas a pessoa, como sempre, deixa a filha com a mãe, né? Tem pessoas que acham que a Gabi, que é a rica de Taubaté, né? Que de rica não tem nada. A portiça. Por que portiça, gordinha? Porque é tudo falso, gente. Cabelo falso, unha falso. Tudo falso. Então, muita gente acha que ela ajuda a mãe dela, né? A dona Maracujá. Porque ela é uma filha boa. É, porque ela é uma filha boa. Não, gente. Ela ajuda a mãe dela porque ela quer fazer da mãe dela babar e empregada. Não é isso que ela quer fazer da mãe dela. Por isso, ela não ajuda, gente. Não é porque ela goste, não. Porque todo mundo sabe que ela morava com a avó dela, né? E a avó dela faleceu. E ela ficou morando com a dona Maracujá. Gente, se eu estiver errada sobre essa informação, vocês me corrijam, tá? Porque agora eu não tô lembrando se quando a avó dela faleceu, se ela já era casada ou não. Eu lembro que a avó dela deu uma geladeira pra ela, não foi, gente? Quando ela casou com o João João. Eu acho que foi isso. Tem... Então. Ela não se dava bem, gente, com a mãe dela. Não se dava. Nunca se deu bem com a mãe dela. Ela faz isso tudo. Paga aluguel, faz mercado, paga água, paga luz, né? Justamente pra mãe dela cuidar da casa e da filha. Todo mundo sabe disso. Isso é ser filha boa, gente? Não é, gente. Ela faz com o interesse próprio, né? Na verdade. Vamos só esperar a cena dos próximos capítulos, né? Vamos só esperar ela abrir um vídeo e dizer que voltou com o Alex. Né? Dizendo ela que encontrou ele na balada. Mas será que... Gente, vocês acreditam? Eu não acredito. É conversa pra boi, pra vaca, pra quem quiser dormir, né? Mas a gente não acredita. É muita mentira envolvida. Nossa, gente. Muita mentira envolvida mesmo. Mas o que é que esperar de Dona Gabi Maguissan, né? Que até o nome é falso. É, porque o nome dela não é Gabi, gente. Não é Gabi... Desculpa. Não é Maguissan. É Gabriela, né? Aí tem os outros dois nomes. Pois é isso, gente. Vamos só aqui, ó. Ficar de camarote. Esperando as cenas dos próximos capítulos, né? Da novela mexicana da Gabi Maguissan. Aquela que mente que nem sente. Mente até dizer que já chega. Que quando fala a verdade, não tem quem acredite. Porque a pessoa é muito mentirosa, gente. Muito mentirosa mesmo. Pois é isso, gente. Beijão, tá? Um ótimo domingo pra todo mundo. Que vocês curtam bastante. Com responsabilidade, né? Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.